Professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Professor, que alegria saber que hoje a sua presença era aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, né? Dá até as mãos aqui pra você. Muito obrigada, feliz ano novo. Feliz ano novo, é um prazer estar com você de volta aqui. Que bom, professor. Vamos ficar até só passeando. Tem que ser uma semana também. É, né? Mas já está aqui de volta com a gente. Muito legal, obrigada pela sua presença. Professor, já temos aqui alguns pontos, já vou aproveitar justamente essa situação que a gente noticiei agora. Até fiz questão de voltar pra essa lauda. Até vou abrir aqui só meu computador pra gente falar um pouco mais sobre isso. Mas essa prisão, né? Essa situação que se encontra diante dessa prisão do filho de El Chapo no momento em que Biden se comprometeu a fazer a primeira visita dele naquela região de fronteira ali com o México. Uma região que na época de Trump, Trump já tinha feito várias visitas ali naquele local, é saída de Biden ao México, coincidentemente, né? Num período tenso que está agora por lá. Você acredita, na verdade, que possa, né? Na verdade, ter ali exatamente alguma situação. Essa situação possa até ser motivo pra cancelar essa visita de Biden, essa tensão toda que se encontra agora por conta da prisão do filho de El Chapo? Olha, a questão do narcotráfico é muito intensa, não só no México, mas na América Latina inteira, porque você vê que o narcotráfico, o crime organizado, tem um grande controle até sobre o governo. O narcotráfico elege deputados, elege senadores, elege governadores. Então, o narcotráfico, esse crime organizado, que tem um poder muito grande no México, ele tem sido muito atuante já há muito tempo. E o cartel de Sinaloa, em que o Chapo Guzman assumiu ali uma importância muito grande, tem ali um histórico de muitos crimes, de muito sangue vertido, e que tem, embora o governo mexicano queira dizer, controlado a região. Então, esse que é o grande problema. Estive recentemente com o Rio de Janeiro, você vê mesmo o pessoal falando sobre a questão do narcotráfico, controlando o governo da própria cidade. Então, essa é a situação que você enfrentaria. O Chapo, o que aconteceu é que os americanos e os mexicanos fizeram um acordo de que alguns traficantes, e isso também foi feito com a Colômbia, seriam levados para os Estados Unidos, onde eles não conseguiriam estabelecer aquele sistema de privilégios que eles tinham dentro das cadeias. É só lembrar que Pablo Escobar, quando ficou preso na Colômbia, tinha basicamente quase que um circo dentro do lugar onde ele estava. Então, e as autoridades são muito lenientes, né? Você vê, acho que teve algo parecido no Brasil com a prisão do Sérgio Cabral, que recebia água, PRE, esse tipo de coisa. Então, para evitar essa complacência, os americanos falam, não, nós tiramos e ele é colocado aqui numa prisão em que ele não vai ter esse tipo de tratamento e, além disso, ele vai estar num sistema de muito mais segurança. Vai se impedir que ele saia dali. Mas isso não significa que o cartel deixe de existir. E aí, assumem novas lideranças e é onde entra o filho do Chapo nessa história toda. E que se quer, justamente, removê-lo, tirá-lo de lá e levá-lo para os Estados Unidos, onde ele passa por uma situação diferente. Agora, todas essas situações são muito sangrentas. Sim. Porque você tem aí a situação da proteção do filho do Chapo, a manutenção daquele cartel, porque eles sabem também que se perderem o poder, outros assumirão. Então, eu sempre comento isso, né, Paulo? Uma guerra em que o seu inimigo começa com letra minúscula, guerra às drogas, ao terrorismo, tudo isso, é muito difícil você vencer, porque sempre vai surgindo novas células, esse tipo de coisa. Agora, o presidente Biden indo ao México, ele vai ter de ir, porque se não, isso vai evidenciar um sinal de fraqueza dos Estados Unidos, justamente, que é o grande combatedor dessa história toda, que é o grande combatente dessa história do narcotráfico. E se ele cancela justamente em razão desta situação, ele envia duas mensagens, claramente. Em primeiro lugar, que o governo mexicano não tem a capacidade de controlar a sua própria situação doméstica. E em segundo lugar, que a atuação dos Estados Unidos tem sido menos importante do que aquilo que ela pretende ser efetivamente. Então, voltando nessa história toda e arrematando, esse que é o grande problema ali. Mas eu não duvido, eu duvido que o presidente Biden venha a cancelar essa viagem. Ô professor, inclusive, né, eu fiz essa pergunta, porque ontem a gente estava falando muito sobre essa ida de Biden, né, ao México, em meio a essa crise nas fronteiras, por conta da imigração ilegal. Essa pauta da crise nas fronteiras era uma pauta da Kamala Harris, né, uma pauta no começo ali, que ela defendia muito, uma forte pauta dela, que não se falou mais na pauta e também eu já nem tenho ouvido muito falar em Kamala Harris, né, acho que está meio ali, a gente até falou ontem, né, onde está Kamala Harris? O que você acredita, assim, na verdade, é a primeira vez, como a gente está falando, né, que o Biden vai até o local, era uma pauta também antiga muito, que o próprio Trump, né, teria já visitado, se não me engano, cinco vezes ao longo do período dele ali, essas regiões, dessas fronteiras. Mas essa pauta de imigração ilegal era uma pauta muito da Kamala, que agora parece que o Biden está tentando recuperar, talvez, essa popularidade dele, enfim, em relação a esse assunto. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, por que que você acha que ele acabou assumindo e não Kamala levando adiante aí, que era uma pauta dela isso? É porque ela ia fazer isso, Paula, mas aí ela fez duas viagens e depois parou de ir, porque justamente a Kamala Harris, ela tem se revelado muito inábil na posição dela, e por essa razão, que até os democratas têm um grande temor com relação a daqui a dois anos, que são duas preocupações. Uma, o Biden querer concorrer, que é uma preocupação dos democratas, justamente, porque embora ele tenha conseguido manter ali o Senado e uma vitória diminuta dos republicanos, que está gerando todo esse problema lá, na troca do presidente da Câmara de Deputados, mas, e o risco de ela querer concorrer, sendo que ela era uma candidata fraquíssima e só conseguiu, justamente, ser candidata vice-presidente, porque faz parte daquele conjunto todo que a gente vê hoje em dia, do politicamente correto, de inclusão, tudo isso. Inclusive, porque ela era uma inimiga irascível do Joe Biden, durante a campanha em que os dois estavam lutando um contra o outro. Então, ela não assumiu e não teve, até o momento, Paula, nenhum grande protagonismo com relação àquilo que ela poderia fazer e, efetivamente, entregar como resultados. É por essa razão que o Biden, aí, precisa cuidar da questão da imigração, porque foi, de fato, uma das grandes tônicas do Donald Trump, quando era candidata a presidente, né? Lembra da questão do muro, de construir o muro? Eu até me lembro de uma anedota que faziam na ocasião, que o Donald Trump visitou a China, a anedota, né? E estava conversando com o presidente Xi Jinping, que o levou à muralha da China. E o Trump olha para aquela situação e pergunta para o Xi Jinping, vocês também têm problema com os mexicanos? Então, virou até parte do anedotar internacional essa questão do muro do Trump, né? Para evitar a questão da imigração. O problema, Paula, de fato, é que, por mais que se tente, se você vai combater a questão da imigração na ponta, não vai funcionar nunca, você vai estar enxugando gelo. Porque a situação é... Para resolver isso, você precisa ter duas posturas aí importantes. Resolver o problema econômico doméstico dos países, para evitar que as pessoas migrem. Por que o brasileiro sai do Brasil? Ele sai do Brasil porque ele está descontente com a segurança, ele está descontente com o sistema político. Se você resolve esses problemas, o número de pessoas que migram diminui bastante. E é a situação na América Central e dos outros países que são os que entram nos Estados Unidos pela fronteira. Então, a primeira questão é que você precisa que este continente, a América Latina, que vem passando por décadas perdidas economicamente, por ignorância e por grandes aventuras eleitorais, que esse problema seja resolvido. Em segundo lugar, você tem também a postura hipócrita dos norte-americanos com relação à imigração. Porque, por mais que você critique a imigração, existem determinados tipos de emprego que o norte-americano não quer fazer mais. E é por essa razão que ele busca, nessa história toda, a questão da imigração. Exatamente, principalmente o de serviços. A gente, quando viaja aos Estados Unidos e visualiza ali, a parte dos serviços não é feita por americanos. O professor, inclusive, você tocou em relação a essa questão de uma grande preocupação de Kamala, ou do próprio Biden, para o lado do democrata. Eu quero puxar para o lado do republicano agora. A Câmara aí, né, dos representantes dos Estados Unidos, controlada pela maioria republicana, depois daquela eleição dos midterms, né, do meio de mandato em 2022, continua sem o presidente porque o próprio líder republicano, o McCarthy, não conseguiu apoio suficiente para ser eleito. A votação deve ser retomada, inclusive, até hoje, mas a maioria é republicana. Ele é republicano. Qual que é a dificuldade de um consenso? A gente vê a direita rachada também lá nos Estados Unidos, como a gente vê a direita, muitas vezes, fragmentada em vários outros locais do mundo. Seria isso ou teria um outro motivo para não conseguir, né, a maioria eleger um próprio republicano? É a agenda, né, é a agenda dele. Você sabe que a gente pode ser de direita e a gente aprendeu isso no Brasil. Quando você tinha o antigo presidente que representava a direita, mas ele representava um segmento da direita até um pouco mais radical em algumas coisas. Então, não é que as coisas sejam monolíticas, né? Ah, eu sou de direita, eu tenho de concordar com determinadas pautas, necessariamente, que eu não estou de acordo. Então, você vê isso se manifestando dentro do próprio parlamento norte-americano, em que você tem ali grupos dentro da direita, que, o primeiro, alguns mais fiéis a Donald Trump, outros que querem ver o Donald Trump pelas costas, né, que não aguentam mais ouvir falar de Donald Trump. Então, o presidente da Câmara de Deputados, que deveria, geralmente, ele é eleito na primeira ocasião, no primeiro turno, logo que começa, você vê esta briga interna do partido, justamente para definir quem é que vai ser o líder do partido na Câmara de Deputados, que vai ser o presidente da Câmara de Deputados nos Estados Unidos. Então, isto é normal que aconteça. Não é normal, não parece normal, porque nós não estamos acostumados a ver este tipo de disputa partidária dentro do parlamento norte-americano. Mas, se você pensar, a própria escolha do Richie Sunak, no caso do Reino Unido, foi fruto de uma disputa do partido, de discussão dentro do partido, com relação àquilo que eles queriam fazer. Então, muita gente vai exagerar, vai dizer, não, é o fim do partido republicano. Não, é uma discussão normal. Claro, os americanos não estão acostumados com este tipo de situação. A última vez que aconteceu algo parecido foi, justamente, há um século, que aconteceu uma situação semelhante. Então, é por essa razão que parece estranho, mas não é fora do normal. Pode acontecer que os grupos partidários queiram determinadas coisas. E não há melhor momento para você negociar esse tipo de situação do que agora. Não é porque, depois que você votou, você querer pretender alguma concessão vai ser muito mais difícil. E é por essa razão que este é o momento de buscar, justamente, o apoio a algumas pautas que eles querem. Uma delas é uma maior facilidade de retirar, justamente, o presidente da Câmara. É, inclusive, muito bom conversar com você, viu, professora. A gente, às vezes, esquece, mas muito bem pontuado. Exatamente a mesma situação, né, lá no Partido Conservador, no Reino Unido, quando teve a saída, né, exatamente, foi muito rápido, repentina, de Liz Truss, né, ficou naquela situação, mas veio o Sunak aí, bem pontuado. Professora, um outro tema, eu falei, olha, que bom que você está aqui hoje com a gente, porque tem bastante situação aqui, global, para a gente entender um pouco mais. Surpreendente um cessar-fogo por parte da Rússia e uma rejeição por parte da Ucrânia, na sua opinião? Ah, não. Não é surpreendente? Para mim foi uma surpresa, sabia, professor? Não, não, não. Dos dois lados. Não, não é surpreendente a Ucrânia dizer não, né? Essa que é a parte mais complicada, mas você tem ali, Paula, uma situação que é assim, para o Ocidente, ou seja, para a Europa e Estados Unidos, a Rússia não pode ganhar esta guerra. Não pode ganhar esta guerra. Aí vem aquela grande pergunta, defina vitória. O que é vitória? E aí é que vem o problema, porque o Zelensky diz que vitória são os russos retornarem tudo aquilo que eles tomaram, inclusive a Crimeia. Mas a Crimeia foi uma anexação em 2014, né? É a mesma questão, isso. Essa é a alegação do Zelensky, é isso que ele fala. Para ele, retornar ao status anterior de 2014. Agora, a pergunta é, o que é o status para o Ocidente, Estados Unidos e a Europa, com relação àquilo que você vai determinar como sendo vitória da Ucrânia? Porque se você perde aí, se a Ucrânia perde a guerra, isto é um sinal de enfraquecimento dos Estados Unidos, que tem utilizado esta guerra como uma guerra, a gente chama de guerra por procuração, em que você tem, de fato, uma briga entre Estados Unidos, China e Rússia, e que está acontecendo dentro do território ucraniano. Então, essa que é a guerra que nós estamos observando ali. Então, o fato tudo é este. Então, a Ucrânia vem resistindo e tem feito isso, obviamente, com o respaldo enorme dos Estados Unidos, até cantado mais de galo, porque tem recebido ali, fez, ele fez a visita recentemente aos Estados Unidos e, com isso, ele se sentiu mais empoderado em determinadas coisas. Agora, no caso da Rússia, a impressão que se teve é que o Putin, quando ele anunciou o cessar-fogo, que é uma medida que pode ser unilateral, você não precisa fazer bilateral nessa situação. Ah, não precisa ser bilateral? Não, não precisa. Não, pode ser unilateral. Ele falou que ele vai fazer o cessar-fogo justamente atendendo a um pedido do patriarca Kirill, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa russa, porque hoje, exatamente, hoje é a véspera e amanhã é o dia de Natal das igrejas ortodoxas. Então, ele falou, nós vamos fazer um cessar-fogo de 36 horas, se a Ucrânia quiser fazer, pode fazer. A alegação dos elens que é de que eles não, que os russos estão querendo fazer essa, utilizar essas 36 horas para se reabastecer estrategicamente, mas a gente sabe que não é isso. Não é isso, você acha que não é isso? Até porque em 36 horas não dá para você resolver tanto problema logístico que o exército russo tem enfrentado nessa história toda. É, para conseguir ainda armar os militares, ganhar de serião, não tem problema. Então, é um pouquinho aí exagerado. Claro, teve um ataque que eles fizeram na noite do Ano Novo, os russos ficaram muito furiosos, porque matou muita gente, matou uma quantidade de dezenas de pessoas, e aí vem nessa situação toda. Mas, a ação do Putin nesse sentido foi mais uma de condescendência e uma, como se ele estivesse atendendo ali a demanda da Igreja, um pedido da Igreja para que houvesse um cessar-fogo nessa situação. E é essa a mensagem que ele está fazendo, ele está tentando transmitir, de que, apesar de toda a situação, ele ainda é humano o suficiente para decretar, porque muita gente fala que o Putin não é humano, naquela história toda, ele é humano o suficiente para entender que, numa data como o Natal, em que se celebra o nascimento de Cristo, eles têm a capacidade de, nesse momento, buscar aí a paz. Mas não é algo definitivo, e justamente, eu acho que o fato de aí você ter esta briga e determinar o que é vitória para cada lado, é que vai ser difícil de impedir que isso continue. Inclusive, professor, na hora que você trouxe essa situação, do que é vitória para cada um e falou da Crimea, o que me chama a atenção é que esse desejo, vamos dizer assim, para o Zelensky, do que seria importante para um final dessa guerra, e o que a gente olha e já sabe, para um outro lado, pela Rússia, só traz uma visão de que essa guerra ainda está muito longe do fim. Apesar da gente, às vezes, acreditar, no início, todo mundo falava, vai ser uma guerra rápida, e depois a gente percebe, não, é uma guerra que vai continuar por um bom período. Mas o que, ao lado também da Ucrânia, quer, ao que tudo indica, o Putin, se ele devolver, principalmente a Crimea, ali, é o fim do Putin, é o fim da Rússia também. Então, ou seja, não parece ter uma solução a essa guerra tão cedo, não é, professor? Não, e você tem vários problemas, não é, Paulo? Vamos pensar o dia seguinte da guerra. Quem venceu? A Ucrânia venceu, tá. E aí, qual é o resultado? Uma Rússia fragmentada? Interessa para o mundo uma Rússia fragmentada? Essa é a pergunta fundamental de um milhão de dólares, porque nós vamos ter ali quantas Rússias? E qual é a Rússia que vai ter controle de seu arsenal nuclear? É melhor você ter um louco, um, perdão, um punter, você ter uma pessoa como o Putin, coordenando esse arsenal nuclear, sem ter utilizado até hoje, né, fez várias ameaças, mas não usou, ou você ter vários fragmentos de países que podem aí surgir outros tipos de liderança, ainda mais capazes de quererem aí ter uma primazia e uma relevância internacional maior. Então, vamos pensar assim, a Ucrânia venceu, qual é o dia seguinte da Rússia? Porque o grande problema dessas guerras e o grande problema da atuação norte-americana e do Ocidente nessa situação é de nunca prever o dia seguinte. Sim. Nós fizemos uma série de incursões que deram errado. Vemos aí a Iraque, o problema, o país continua com o problema até hoje. Fez-se a incursão ali no Afeganistão, resultado, está o Talibã de volta. Aí se fez a incursão na Líbia, resultado, o país virou um estado falido. Todos os lugares que a gente tentou acertar essa situação, sem o planejamento do dia seguinte, a situação ficou pior do que estava antes. Então, esse que é o grande problema. Você fala, ah, não, o ditador é péssimo, tudo isso, é ruim, e a gente reconhece o impacto humanitário disso, mas vamos pensar como é que vai ser administrado no dia seguinte, porque senão você cria uma bomba que você vai querer ativar daqui mais para frente. Agora, vamos fazer o contrário. A Rússia venceu a guerra. Aí você tem um problema também para o acidente. Porque aí os Estados Unidos, que não ganhou uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial, a não ser a Guerra do Iraque, que foi um negócio assim, um mês de guerra, e levando em consideração também que os iraquianos tinham tido uma guerra de oito anos com o Irã, então eles estavam extremamente enfraquecidos, mas você vai ter aí uma questão de disputa global, e aí você vai ver o que aconteceu aqui. Os Estados Unidos perderam, eles colocaram um caminhão de dinheiro nessa história toda e vão perder a guerra. A alegação politicamente, o save face, como se diz em inglês, o salvar a cara nesse sentido todo, vai ser baseado no fato de que, ah, não, nós cedemos as armas, demos o dinheiro, mas quem estava lutando era o exército ucraniano, quem perdeu foi a Ucrânia. Essa que vai ser a alegação. Se for uma vitória da Ucrânia, é uma vitória do Ocidente. Na democracia, dos países democráticos, tudo isso. Se perder a guerra, foi um problema da Ucrânia. Tanto é que os norte-americanos dizem, nós vamos lutar até o último dos ucranianos. Então você vê que esta que é todo o embaraço complexo dessa situação que a gente vê. A impressão que se tem é de que a crença, Paula, para que se chegue ao final, é baseada numa falência de um dos lados. Ou seja, um dos lados vai gastar de ganhar, de gastar dinheiro, vai cansar de gastar dinheiro com essa guerra. Então é você levar o outro à bancarrota justamente pela questão econômica. No setor, aí você pode falar quem é que é mais fraco nesse sentido. Se você olhar pela quantidade de sanções que vêm sendo impostos na Rússia, a ideia é enfraquecer a Rússia economicamente para que ela venha à bancarrota. E o fato de chegar à bancarrota é o que determina ali a situação econômica. No caso da Ucrânia, é o quanto que os países ocidentais estão dispostos a investir a fundo perdido nessa guerra. Muito bem colocado, professor. A fundo perdido. Ah, professor, acabei de perguntar aqui, posso fazer mais uma? Me gritaram não. Mas tudo bem, né? Não posso fazer mais uma. O tempo já estourou aqui meio de 40 minutos. Quero agradecer. Eu e o professor Marcos Vinicius ficaríamos aqui, até num papo aqui, horas, né? Sempre tem perguntas, ele sempre tem boas explicações. Eu, sempre muito curiosa como sou, sempre vou perguntando. Professor, obrigada. Agradeço. Um prazer tê-lo aqui novamente presencialmente com a gente. Não, o prazer é meu, Paula. É um prazer estar com você e com toda a equipe da BMC. Muito obrigada, professor.